Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a bosta Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a bosta Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, eu DJ ali do povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, eu DJ ali do povo Ei, 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 ei Eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, eu DJ ali do povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, eu DJ ali do povo Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a peça